9 Lan News, resumo de novelas A Vida da Gente, capítulo 81 Rodrigo afirma a Manu que a ama e que quer ficar com ela Celina aconselha Lúcio a não se envolver demais com Ana Alice pede para Cícero arrumar um emprego para Renato Ana não se conforma com a insistência de Eva para que ela volte a jogar tênis Wilson descobre que o marido de Moema morreu Eva vê Rodrigo entrar em seu prédio e chama Manuela para ir a sua casa Ana e Rodrigo se beijam Manuela e Eva chegam ao apartamento e flagram os dois